Transcrição e Legendas Pedro Negri Você será a maior bailarina e eu o maior inventor de todos! Estão aqui por seu talento e coragem! Todas trabalharam muito, exceto vocês! Uma de vocês vai ser eliminada a cada dia! Você tem uma oponente! Camille, a técnica dela é perfeita! Camille, desce! Amanhã às 5 horas começa o seu trecho. Às 5 da manhã? Sinta o equilíbrio! E como eu consigo aquele papel? Vai conseguir, porque você tem uma coisa com a qual ela apenas sonha. Achei! Eu conheci um garoto, um brinco! Ele diz que eu vou ser tudo o que eu quiser ser! Eu digo isso! Mas ele é profundo demais! Nunca devemos desistir de nossos sonhos! Dança com o coração! Eu acho que você é demais! O que você está fazendo? Ah, eu só estava me alongando! Oi, Vale aqui! Com ação, você sabe o que foi o primeiro filme de animação que foi lançado? Parece que há uma grande debate sobre isso, dependendo de como definir um filme de animação. Mas o honra geralmente vai para o humoroso Faces ou FUNNY Faces, made by James Stuart Blackton, em 1906. Não satisfeita com a ter feito um filme de animação de 2D, Blackton foi em 1907 para criar o Hunted Hotel, em que, usando os aspectos e a técnica de stop-motion, ele deu 3D animação para o mundo. Me, pessoalmente, eu gosto do older-style hand-drawn animated movies, do que os computador-generados que eles fazem hoje. O que você? Me deixe no comentário e lembre-se de inscrever no canal para todos os melhores filmes de animação. Bye!